O primeiro da forma, manda aquele, como é que dá o nome, Fentachon, que é um antigo pra essa procaria aí. O único problema é que a ligação é irreversível, você não tem como resolver esse problema. Estira a vez da mandira. Ele não vai arrumar não. Hã? Ele não vai arrumar não. A gente dá. Aí você não pode dar forçado, pega o pulmão, entendeu, nesse caso aí. As outras não tá tão ruim assim não. É não. As outras não tá babando não.